E você aí? Tá precisando de uma ajuda pra casar? Tá precisando de um santo, Antônio? Tá precisando de um casamento inteiro? Como que anda a sua situação? Esse vídeo é pra você. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje é o meu primeiro dia orando por você. E eu quero começar orando pra que você seja uma pessoa muito feliz e muito alegre. Ai, que querida. Nem parece que ela tá desejando um esposo, né? Parece que ela tá orando pela amiga dela, Neide. E pra que você aceite a minha alegria e a minha felicidade? Ah, tá. Até porque a gente vai casar. Mas também não precisa ser uma pessoa triste de depressão. Pra que assim a gente possa ser um casal muito feliz e muito alegre na presença do Senhor. Hoje eu peço pra que Deus que tenha paz, que excede todo o entendimento. Guarde o meu coração e a minha mente. E guarde o teu coração e a tua mente. Senhor, eu não sei aonde que ele tá. Ele não sabe aonde que eu estou, pai. Mas aí fica difícil. Né? Poxa vida, ajudar Jesus, né? Falar assim, Jesus. Então se você puder trazer um marido das redondezas de Maringá. Porque aí você já facilita o processo. Porque eu não sei se você sabe. Mas o mundo tem 8 bilhões de pessoas. É muita gente. São muitas pessoas. Se você limita mais esse raio de busca, tem mais chance de você casar. E você encontrar um pretendente. Essa é a minha dica pra você. Mas o senhor já sabe. E eu peço para que o senhor guarde o meu coração e a minha mente. Assim como guarde o coração e a mente dele. Mas eu lhe peço para que ele seja uma pessoa alegre. E que ele goste da minha alegria. Casada assim. Com depressão. Jamais. Alô, eu queria fazer um pedido, por favor? Pode ser. Eu queria ser muito mais feliz do que sou. E hoje é o segundo dia que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que você não tenha um coração julgador. Ah, tem que ser mesmo, né, linda? Porque você tá orando pro marido. Se seu marido vê esse TikTok. Sei lá. Ele não sabe que você fez essa campanha, né? Nem campanha. Tipo, essa web campanha. E ele ainda topar. Ele pode ser muitas coisas. Mas julgador ele não vai ser. Uma coisa assim. A mente muito aberta. Eu quero que você tenha um coração empático. Um coração que não julga através da ótica dos homens. Mas sim através dos céus. Através do que Jesus nos ensinou como verdade. Ah, tá. Amém. Pai, eu me coloco aqui, Senhor Jesus, diante do Senhor. E coloco a vida desse homem, Pai. Que eu ainda não sei quem é. Mas que o Senhor já sabe. Ah, bacana. E eu lhe peço, Senhor. Para que o Senhor lhe dê, lhe conceda. Um coração puro, Pai. E que não seja um coração julgador. Ah, ao mesmo tempo que eu julgo ela, julgo bastante, gente. Eu não vou estar aqui mentindo pra ninguém. Ah, eu não julgo. Julgo. E não julgo pouco, não. Eu julgo bastante. Porque é uma coisa você fazer isso tranquila no seu quarto, né? Fazer uma campanha de oração e tudo mais. Dentro da sua sua residência e tudo mais. Outra coisa é você filmar essa oração. E ainda colocar uma métrica de dias. 365 são coisas distantes, né? E é aquele ditado. Não quer ser julgada, não posta na internet. Também não seja julgado, Pai. Porque a gente sabe que quando a gente julga, a gente também é julgado. E quando a gente condena, nós também somos condenados. Eu sei, direto tem gente fazendo vídeo falando merda de mim no YouTube. Eu tô ligado, Pai. Que ele possa ser uma pessoa empática. E que ele possa não julgar por maldade, nem muito menos por perversidade, Pai. Tá bom. E hoje é o sexto dia que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que o seu coração seja puro com o sexo oposto. Ah, linda. Mas aí se ele for puro com o sexo oposto, você não casa. Porque você quer homem, né? Até onde eu sei. Não é uma oração lésbica. Se ele for puro, ele não tiver nenhuma segunda intenção com o sexo oposto, você fica solteira. Aí 365 dias pra nada, tá bom? Então a minha dica é específica. Essa oração tá muito ampla. Essa oração, ela tá muito abrangente. A Bíblia diz lá em Romanos 13 e 14 pra gente se revestir do Senhor Jesus. E não ficar premeditando em como satisfazer os desejos da carne. Então eu me coloco aqui, Senhor Jesus, diante de ti. E entrego a vida do meu futuro esposo, Pai. E oro pra que o Senhor guarde o coração dele contra qualquer relacionamento inapropriado com o sexo oposto. A não ser com ela. Se foi inapropriado com ela, aí já pode. E eu oro, Pai, pra que o coração dele seja puro e completamente comprometido somente comigo, Pai. Mesmo que você não conheça ela. Mesmo que você nunca tenha visto ela na vida. Mesmo que você não saiba quem ela é. Mesmo que você não conheça a família dela, você não conheça nada sobre ela. Mas vai ser comprometido com ela. Mesmo agora, durante o tempo de espera. É que aí já fica dificultoso. Porque como que você vai comprometer uma coisa que você nem sabe, né? É que não tem meio que como adivinhar. Tipo, ah não, eu acho que eu vou me resguardar porque ela deve estar orando muito, né? E se ela tá orando muito, eu acho que eu vou me resguardar. Não faz muito sentido. Que ele tenha forças pra deixar as práticas pecaminosas e que ele possa viver de acordo com a luz e a verdade do evangelho, Pai. E que o Senhor possa conceder a ele uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Amém. Hoje é o décimo dia que eu oro por você, mas na verdade hoje eu quero orar por mim. Ou seja, lógica. Não foi preciso. Eu quero que Deus me conceda um coração submisso a você. Ai, começou o papo torto. Começou, tava demorando. Ai, tava demorando, sabe? Falei, poxa vida, tá tão legalzinho. Ai, é só ela querendo namorar. Quem não tá carente hoje em dia, gente? Quem não quer um momolado pra chamar de seu pra dar um abraço nos dias frios? Quem? Todo mundo quer. Aí começou com esse papo de submissão. Que é sempre o homem, o chefe da casa e a esposa, empregada doméstica, não remunerada. Isso não é fácil pra mim, afinal eu venho de uma família de mulheres fortes e independentes. Deus, eu boto agora em tua presença, Deus, Pai. Que eu seja burra. Deus, que eu não tenha ambição nenhuma na vida, nenhuma vontade própria, nenhum nada. Nada, que eu não tenha nada. Que eu seja oca, que eu não tenha vontade de nada. Amém. Essa é a minha vontade. Então, em mais um ato de fé, eu espero que eu possa ressignificar tudo que eu já vivi até hoje nas minhas experiências passadas em relacionamentos. E também sobre os padrões de mulheres autossuficientes. Ai, meu Deus, amor. Que eu cresci vendo e achando como certo. Cansativo, viu? Eu me sinto dando murro em ponta de faca, às vezes. Então, Senhor Jesus, que nenhum plano do inimigo, Pai, prospere sobre o meu relacionamento com o meu futuro esposo. Amiga, mas não tem nem relacionamento pra você orar ainda. Tipo, ela tá orando pra um relacionamento. E aí, ela tá pedindo uma coisa pra um relacionamento que ela ainda tá orando, porque ela ainda não tem. Você não tá porra atropelando as coisas, não? Calma! Calma, ó, ó, ó. Calma. Baixa o Tinder. Vai numa vigília. No encontro de jovens. Tá tudo certo. Calma, calma. Tá apressando muito, mulher. Tá apressando muito. Tá muito lá na frente. Essa ansiedade, mulher, não faz bem. Que nada impeça de eu ser a mulher de provérbios, Pai. Que o Senhor me capacite pra ser uma mulher sábia e que edifica o lar. Mas você não faz isso sozinha. Não dá pra edificar o lar sozinha. Porque senão você não é uma esposa, você é uma empregada. Você é uma governanta. E que o fato, Pai, de ter crescido em um lar de mulheres fortes, autossuficientes e independentes, Pai, e ter sido muito independente até aqui, não me impeça de ser uma mulher submissa. Ai, não parece verdade. É muito triste. Mulher, não faz isso não. Faz isso não, mulher. Faz isso não. Não precisa disso não, mulher. Poxa, vê se tem um carro. Parece que você tem uma casa. Tá bem de vida. Não precisa se diminuir pra se encaixar dentro de um relacionamento. A gente precisa de um relacionamento que aumente a gente. Não faça a gente diminuir. Precisa respeitar e honrar ele como líder da casa. Amém. Então tá. E hoje é o 14º dia que eu oro por você e como eu não sei quem é você e nem onde você está... Nossa, o microfone tá mamendo, né? Isso tá muito triste. Vamos pedir proteção e orar por esse microfone que ele tá muito ruim também. Quando a minha oração vai ser bem específica, eu espero que a graça de gesto já esteja sobre a sua vida. Mesmo que eu não te conheço e não faça ideia do seu nome... Gente, esses dias pra trás, eu vi... Eu vi não, eu reagi, né? Ao caso de um cara que ele queria casar com a cover da Larissa Manoela. Aqui, nossa, tem 70 mil views já. Ele quer casar com uma famosa com o metabolismo acelerado. Pra mim tem uma energia muito próxima. Só que ele dá um pouco mais de medo porque ele tem uma pessoa específica em mente. E ele, inclusive, meio stalker, ele tá um papo meio torto. Mas assim, eu acho que os dois podiam se juntar. Porque ela tá dentro do padrão do que ele quer e ele meio que também tá. Eu acho que os dois podiam se casar. Seria uma dupla imbatível, tal qual o Batman e o Robin. Até porque o Batman é submissão, Robin. Bem, nesse sentido de carnaval, é que você esteja no ambiente maravilhoso, de repente. Ah, tá. Que esteja no bloco da Pabllo. Gente, eu mentiro que é tal, ué. Olha só dessa igreja. E daí eu quero... Ah, então ela quer casar com outro crente. Não vale se for do mundo. Mãe, carnaval não são as trombetas do apocalipse, não. Calma, calma. Peraí, moleque. Tá tudo certo. Pera. Pera. Calma. Calma. Geralmente, carnaval é beijo. No máximo, um banheiro químico e faz a utilização pra fazer o libidinoso. Não é tanto assim, não. Pera. Mas ele ficar em casa também é mais seguro, viu? Geralmente, assistindo Netflix há poucas pessoas que moram. E que ele possa usar esse tempo pra se aproximar ainda mais. Sim, sim. Amém. Ah, então bota no canal do Rodomir. Veja, o dia 18 que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que você seja um homem bem cuidado. Até porque não é porque Deus vai me dar o marido que vai me dar o feio. Ah, e também não. Já tô aqui na labuta, já tô aqui um tempão orando. Se vier feio, Deus, eu não quero. Me dá um arrumadinho também. Pelo menos bonitinho, com o rosto bem feito, né? Nada pra mim é muito trabuco, não é pra tanto também, tá? Se for pra me dar, me dá bonitinho. Afinal, assim, você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então que Deus seja bem bonito e dentro do padrão de beleza. Não tenho dúvida que você será mó lindão. Então, Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do meu futuro esposo. Pra lhe pedir que ele seja um homem que cuida do físico e da aparência, pai. Deus, por favor, que ele faça crossfit. E oro também pra que eu não seja calvo, Deus. Esse meu stories é de quatro anos atrás, tá? E a Ana comentou o seguinte. Oh my God, você era calvo. Ai, galera, era muito complicado ser vítima da calvície aos 14. Não 14 anos, não. 14 dedos de testa que eu tinha. Eu era uma guerreira. Tal, qual a Xena? Só que aí, a manual entrou na minha vida, por favor. E acredite, eu não tava sozinho, tá? Chocado fiquei quando eu descobri que 42 milhões de pessoas só aqui no Brasil também sofrem com a calvície. Que desculpa, é uma praga. Só que, olha só que delícia, existem tratamentos pra isso. E tratamentos comprovados. Só que eles precisam ser feitos antes que seja tarde demais. Não adianta você querer tratar a calvície quando a sua cabeça tiver parecendo uma bola de sinuca. Que não vai te atar nada. Primeiro, você vai responder o questionário. Como podemos te ajudar hoje? Olha, a manual tava precisando de um pix no valor de um milhão e meio. Mas já que não tá podendo ainda, queda de cabelo por enquanto. Lá no site, você vai responder um questionariozinho falando sobre sua situação médica atual. Ai, mas esmeio, eu sou meio... Meio burrinha, sabe? Burra, quando eu falo é assim. Burrinha, sim. Eu não consegui responder? Sim. Não é prova do Enem. Qualquer porta consegue responder esse questionário, gente. Por favor. Não é nenhuma pergunta de matemática, de física, astrologia. Não, é cabelo. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês alguns antes e depois que são muito chocantes, tá? Pessoas que realmente estavam uma coisa assim, uma linhagem piscina suja. Tinha alguma coisa ali, mas ainda dá pra ver o fundo. E agora estão muito melhores, né? Tem o Instagram, inclusive, da Manola. Caso vocês queiram acompanhar, ver alguns antes e depois. Depoimentos também. É incrível, vale super a pena. Mas lembrando que o resultado não vem da noite pro dia, tá? É a partir do quarto mês de uso correto, certinho do tratamento. Que os resultados tendem a aparecer. Só que não se preocupa, porque durante todo o seu tratamento, você vai ter um canal aberto com especialistas no assunto. Pra tirar todas as suas dúvidas médicas. Isso sem pagar nenhum real a mais. E é óbvio, eu não ia sair daqui sem dar um agradinho pra vocês. 40% de desconto usando o cupom ISMAILMANUAL, tá aqui na tela. Tudo óbvio, alinhado com frete grátis. Jamais deixaria vocês pagarem frete. E uma entrega super discreta. Tá bom? É isso. Trata que ainda dá tempo. E agora, vamos pro vídeo. Deus, por favor, eu quero um homem, mas não que ele não seja muito meio bicha, não. Deus, que ele seja másculo. Que ele possa encontrar equilíbrio entre a vaidade e a virilidade dele. Que ele depile, Senhor. As balas, mas que não depile o cu. Amém. Refletindo a harmonia e a beleza da criação divina. E assim como isso é escrito lá em Samuel 16, que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu oro pra que ele compreenda a importância de cuidar de si mesmo. Mas não somente externamente, mas também internamente. Cultivando virtudes que o tornem um homem verdadeiramente encantador. Deus, que ele tenha horrorão, Deus. Ai, que horror, que pecado. E hoje é o dia 22 que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que Deus esteja te direcionando pro teu chamado. O chamado, que no caso é casar com ela. Você vai querer? Pai, eu coloco diante de ti a vida desse homem. Que eu não sei quem é, nem onde está. Ah, tá. Já podia parar por aí. E hoje é o dia 23 que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que você, assim como eu, ame viajar. E lá na frente você vai entender o quanto isso é importante pra mim. Então, não pode ser pobre. Porque assim, pra você viajar você tem que ter dinheiro. Não dá pra você viajar, tipo, trabalhando seis por um. Tirando uma semana de férias por ano. Não tem como. Não bate na agenda. Então eu fiquei implícito. Deus, se for me dar um marido, se não for pedir muito, que ele não seja f*** de grana. Pai, eu peço pra que meu futuro esposo tenha um espírito aventureiro. E seja alguém que compartilhe da minha paixão por viajar e explorar o mundo, pai. Que nós dois juntos a gente possa embarcar em aventuras. Que a gente se aproxime mais um do outro e da tua criação, senhor. Eles vão pra Disney. Vai ser sua oração todinha. Ai, que a gente vai se aproximar do senhor que não sei o que. Eles vão por lá, tá? Vão conhecer o Mickey. E hoje é o dia 26 que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que você tenha controle emocional, sabedoria na comunicação. E habilidade de expressar as tuas habilidades de maneira equilibrada. Nossa, mas que oração gigantesca. Caraca, que oração grande. Um pé agaminho, né? Como descrito lá em Provérbios 29 e 11. Tendo domínio próprio e não se deixando levar por explosões de raios. Mas isso aí, você não tem que orar não, linda. Você tem que botar ele na terapia, né? Pra gente se tratar psicologicamente. Todo mundo precisa. Pra se entender melhor como gente, como ser humano. Senhor Jesus, eu peço pra que o senhor abençoe o meu futuro esposo. Pra que ele busque o exemplo de Jesus. E que busque terapia também. Os filmes, quando desmedido, transformam laços de amor em correntes de insegurança e medo. Obscurecendo a beleza do compartilhar genuíno que um relacionamento deve nutrir. Aqueles que já navegaram pelas turbulentas águas de um mar marcado por ciúmes excessivos. Reconhecem bem a dor e o desgaste de tal sentimento. Ah, ela tem umas falas, assim, de uma pessoa que já passou por um relacionamento muito conturbado. Eu entendo um pouco. Tipo, ela tá orando pra que tenha um marido perfeito e tudo mais. Porque ela parece já ter sido muito magoada, sabe? Parece ter passado por momentos muito difíceis. Sei lá, é o que me passa. E lá em Provérbios 27, 4, nós encontramos uma reflexão muito poderosa. Que diz que o furor é cruel e a ira é destruidora. Mas quem poderá enfrentar os ciúmes? Ah, achei que ela ia perguntar. Mas quem poderá nos defender? O Xabolico! Conviver com alguém que sente inveja de todo mundo e ao mesmo tempo acredita que todo mundo o inveja é muito pesado. Normalmente nesse ambiente, a alegria pelo sucesso alheia é ofuscada por sentimentos negativos. E qualquer conquista pessoal é vista com desdém. Recalque de mandada, eu tiro debochando. Aceita que eu sou f***a. Delate que eu tô passando. Cada conquista minha parecia ser recebida não com celebração. Mas como uma ameaça que desencadeava um ciclo vicioso de comparações e disputas. Quem dá moral pra merda mosca, vai sua mandada. Então já é o dia 46, que eu oro por você. E eu quero orar pra que a inveja passe bem longe de você. Nem Red Bull faz. Piranha Criasa. E hoje é o dia 48 que eu oro por você. E eu quero orar pra que você jamais sinta a necessidade de querer sempre ter razão. Porque eu sei o quanto é desgastante estar num relatório. Não, você é militância aqui também. Calma aí. Primeiro você ora porque você quer ser submisso. Certo? Certo. Depois você ora porque você não quer que a pessoa tenha sempre razão. Tá dando conflito. Porque a partir do momento que você é submisso a uma pessoa, você compromete que as principais decisões e a palavra final é da pessoa pela qual você tá se submetendo. Você pode até tentar dar um palpite, dar uma opinião, mas a pessoa vai sempre ter razão. Isso é submissão. Eu vejo, agora falando de forma um pouco mais séria, tá? Uma pessoa que é feminista, primeiro de tudo. Tá lutando muito pra engolir o fato de que pra se casar com um cara cristão, ela vai ter que se submeter a um monte de coisa. E que tá colocando na mão de Deus. Deus, me ajuda a parar de ser assim porque senão eu não consigo. Mas eu te falo, mulher não precisa se encaixar. Não precisa se reduzir desse tanto pra você estar num relacionamento. Um relacionamento saudável, um relacionamento bom, um relacionamento que agrega. É um relacionamento onde vocês crescem juntos. E não um relacionamento onde você abaixa a cabeça pra pessoa. Entende? Porque é isso que acontece. Podem querer encher o saco falando Ai, submissão não é isso, não é aquilo, que não é o que você quer lá. A gente sabe muito bem que submissão quer dizer no final do dia que a mulher vai ficar em casa, lavando louça, fazendo serviços de casa. Enquanto o cara sai e faz tudo o que ele quer. Eu quero muito poder te honrar, te valorizar. Te honra e respeite tudo. Nossa, outra oração que nem é pra ele, é pra ela, mas tudo bem. Precisa ir respeitar a tua liderança dentro do nosso lar. Como assim? Não tá batendo. Não tá dando link. Você quer ser submissa ou você quer que o relacionamento seja de boa? Igualitário, que os dois tenham obrigações e deveres? Não tá dando certo, mulher. É um, é o outro. Não tá vendo net. Por isso hoje é o dia 52 que eu oro por você. Nossa, é muito tempo. Tem quase dois meses. Um estravo pra atrepar nada. Gente, desde isso que eu acho que ele vai demorar. Senhor, eu me coloco diante de ti porque eu reconheço, pai, a importância de honrar o meu futuro esposo e sei o quanto é essa honra é importante pro relacionamento matrimonial. Pra honrar tem que ter esposo primeiro, calma. E é essencial pra construção de um lar sólido. Sabe o que é importante pra um lar sólido também? O homem não ser o bosta que deixa tudo pra mão da mulher fazer. E hoje, nesse dia tão especial de Páscoa, é o dia 62. Olha, temático! A gente tem dois meses já dessa laboça. Vamos ver quanto tempo mais ela arruma o macho. E eu quero orar pra que você possa estar celebrando com toda a alegria do seu coração a ressurreição e a vitória sobre a morte do nosso Senhor Jesus. E que nessa Páscoa, os seus ovos possam ser bem recheados. Tá bom, dá pra cachorro. E hoje, enquanto o mundo celebra o dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira, é o... Mais um temático. E eu não poderia deixar de refletir sobre a ironia dessa data. Justamente um dia, após celebrarmos a ressurreição de Cristo, o Deus da Verdade. Nós somos confrontados com um dia que glorifica a falsidade e a enganação. Ai, mas será que não é por isso que você tá solteira? Não, talvez você seja chata. Joguei pra você essa ideia. Talvez você seja bem chatona. Porque não tem ninguém celebrando a mentira. Pra começar daí. Pra partir desse princípio de que não tem ninguém nem celebrando nada. Nem feriado é pra celebrar. Por isso, eu quero orar pra que esse Deus da Verdade te conceda um coração puro, sincero e livre de toda a enganação do inimigo. No Dia da Mentira, não sei se você sabe, linda, mas a gente faz uma brincadeira ou outra. Calma, larga essa faca, larga essa faca, larga essa faca, meu Deus! Ninguém tá celebrando nada. No Dia da Mentira nem dá tempo de celebrar, gente. É dia útil, normal da semana. Senhor, eu peço que o senhor cerque o meu futuro esposo de amigos que inspirem ele a estar mais perto de ti e a te buscar cada dia a mais. Amém. E hoje é o dia 75 que eu oro por você. E hoje também comemoramos o dia do beijo. Mais um temático, galera. Como eu não tenho dúvida de que seus beijos são maravilhosos... Mesmo eu não te conhecendo, vai que Deus separou pra você uma pessoa sem lábio. Com a espessura do tamanho de uma folha de papel. Você controla isso? Não controla. Vai que tá nos planos de Deus esse tipo de esposo pra você. Eu quero orar pra que Deus nos conceda a graça. De a gente nunca perder o costume de nos beijarmos. Mesmo que não nos conheçamos. Ela tá orando muito lá pra frente. Eu acho que tá muito avançado. Ela tá orando como se o relacionamento já tivesse começado. Como se ela já tivesse casado. E como se ela já tivesse numa crise no relacionamento. Não sei se dá pra entender. Tá muito lá na frente, mulher. Vamos acalmar. Vamos ficar calmo. Por favor. Tá tudo bem. Calma. Não apenas como um hábito. Mas como uma manifestação genuína do nosso amor um pelo outro. Senhor, eu entendo que o beijo é mais do que um gesto físico. É uma expressão poderosa de amor e carinho e intimidade entre duas pessoas que se amam. Mesmo que você não ame. Mesmo que as duas pessoas ainda não existam. É só uma. Mas tudo bem. Eu te peço, pai, que cada beijo trocado seja carregado de emoção e paixão. Fortalecendo ainda mais o nosso vínculo. E que o beijo seja uma expressão do nosso compromisso e um lembrete de cuidar um do outro, pai. Fofa. Hoje eu quero orar pra que a gente tenha uma vida sexual plena. Porque antigamente as mulheres usavam muita desculpa de dor de cabeça pra evitar a intimidade. Mas hoje a gente tem testemunhado cada vez mais uma geração de homens que fogem das suas obrigações de marido. Seja porque encontraram outra mulher na rua ou por causa do excesso de pornografia que impede eles de sentir prazer com as suas próprias esposas. Senhor, a intimidade entre marido e mulher é uma benção que tu concedeu pra duas pessoas que se amam. Mas nós vivemos em tempos de que homens estão se distanciando das suas responsabilidades conjugais. Por isso eu te peço, senhor, que isso jamais aconteça com nós dentro do nosso futuro matrimônio. Que nem eu disse, ela criou um cenário onde ela já é casada e ela não tá sendo satisfeita sexualmente. Que mecanismo! E hoje eu de 87 que eu oro por você. E hoje eu quero orar pra que você, assim como eu, escolha conscientemente se abster de relações sexuais antes do nosso casamento. Mesmo que você não saiba que a gente vai casar. Senhor, eu hoje entendo a importância do celibato pra aqueles que estão esperando em ti. E o quanto ele nos prepara emocionalmente e espiritualmente, fortalecendo a nossa relação contigo e nos preparando pro compromisso do nosso matrimônio. Além disso, pai, ele também nos protege dos malefícios físicos, emocionais e espirituais que estão associados ao envolvimento sexual fora do casamento. Por isso, pai, é tão importante que o senhor guarde o meu futuro esposo. Mas assim, faz mal só se você não encapar o boneco, né? Se você jogar no time só pelo futebol clube. De resto, tá tranquilo, gente. Só usa a capa. E faz ele entender da importância de se guardar também, preservando a intimidade pro nosso casamento. Mesmo, de novo, que ele não saiba que existe esse casamento ainda. Entenda, pai, dos riscos e consequências de trocar fluídos, intimidades com várias pessoas. Óbvio, se você for jogar bola sem chuteira, realmente vai vir uma coisa assim inesperada, né? No final do jogo. Se chama clamídia. E hoje é o dia 89 que eu oro por você e eu quero orar pra que Deus te livre da pornografia. Porque pode até parecer algo inofensivo, mas é extremamente nocivo. Principalmente pros relacionamentos, por causar a destruição na vida de um homem. Quebra tudo! Ingrédio! Até a cor do cabelo é parecida. E hoje é o dia 91 que eu oro por você e hoje eu quero orar pra que você seja um homem asseado, bem cuidado, limpinho e bem cheiroso. Mas aí, amiga, não é oração, não. É um sabonete que você dá, né? É o mínimo. Que ponto chegou, gente, a heterossexualidade. As mulheres héteros sofrem demais. São todas grandes Julietes, porque é pra você ter que orar pro seu homem lavar o cu. Não, gente, isso tá desumano demais. Desumano. O que tá acontecendo? E aí, por último, o vídeo que me fez fazer esse daqui. O primeiro deles que eu vi, geralmente vocês sabem como que funciona. Eu vejo que tem um vídeo que tem potencial e mando o Bruno atrás. Esse foi o primeiro que eu vi. E esse aqui eu achei de uma falta de noção. Hoje é o dia 94 que eu oro por você. E tem dias que a gente não consegue nem orar. As chupas estão castigando muito o estado. Eu não sei até quando a gente vai ter energia elétrica, internet. Mas eu oro pra que você esteja bem. Você, a sua família e os seus. É o momento de muita oração que a gente tá fazendo aqui. Mas eu oro pra que o Senhor Jesus possa te proteger. Eu não sei se é de bom então você transformar uma catástrofe, literalmente, em algo sobre você. Tipo, já é meio cringe e tal. Ela tá fazendo 365 dias, né, campanha de oração no TikTok. Mas tá tudo bem, até aí nada demais, gente, sinceramente. Só que não é sobre você, sabe? Você transformar uma coisa que tá mexendo com a vida de tanta gente. Que tá destruindo vários e vários e vários e várias famílias. Em oração pelo meu futuro esposo. Eu não sei se é bem por aí. Não sei. E a tua família, os teus animais de estimação. Que também estão sofrendo muito com as inundações. As pessoas estão perdendo tudo. Senhor Jesus, eu quero orar pela vida do meu futuro esposo. Que o Senhor guarde e proteja ele, esteja onde ele estiver, pai. Se ele estiver no Rio Grande do Sul, pai, que a sua mão de misericórdia cubra a vida dele. E dos dele, quebra que nada de mal aconteça, pai. Hoje eu vou conseguir orar. É, uma catástrofe virou um vídeo no TikTok sobre o futuro esposo dela. Tá, deixa eu separar a minha opinião agora. Porque eu vou emitir. Calma. Assim, principalmente comparando com vários outros casos que a gente já viu. Principalmente aquele outro cara, né? Que é tipo, perseguição. Aí eu não vejo nenhum problema nela fazer oração pelo meu esposo. 305 dias para o meu esposo, diz o quê? Não vejo problema nisso, tá? Ela, sinceramente, não tá machucando ninguém, não tá prejudicando ninguém. Mas é muito triste. Gente, não dá, não dá. É muito triste. Olha esse vídeo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 certificados na parede. E eu vejo que é uma mulher que tá tentando se diminuir pra se encaixar. E não é bem por aí, não precisa disso. Então, assim, realmente, eu fico triste por você, moça. Não precisa, de verdade mesmo, não precisa ser submissa. Não precisa ser uma empregada dentro de casa e deixar o homem decidir tudo pela sua vida. Não precisa, tá? Dá pra você ter um relacionamento cristão onde vocês dois se ajudam, se cooperam, se apoiam. E onde vocês dois tomem a liderança. Onde vocês dois estejam à frente da casa. Porque a gente tá tanto tempo, sabe? Nesse mesmo modelo onde o homem provém, a mulher cuida da casa. E tá funcionando mesmo isso? A questão de mulher que a gente vê que tá extremamente frustrada dentro do relacionamento. Que tá sobrecarregada, cansada, exausta. Não é bem por aí, tá? Tá tudo bem você ter ambições, você ter desejos, você querer ser líder e você ser mulher ao mesmo tempo. Tá tudo bem, tá? Tudo certo.